Música E teve início ontem o Carnaval Vira Vira aqui em Boa Esperança no sul de Minas Abertura com desfile de blocos pela avenida Beira Lago A noite nós tivemos valorizando os artistas de Boa Esperança Simão Breno e Júnior Fechou a noite o cantor Netinho de Paula E eu estou aqui com o prefeito Hideraldo para a gente falar sobre o Carnaval Vira Vira aqui em Boa Esperança Depois de dois anos de pandemia retomamos o Carnaval, retomamos as festividades Mas tem que deixar claro para toda a população e para todo o sul de Minas Aqui nós fazemos festa, mas fazemos festa com responsabilidade Nós temos preocupação com o dinheiro público Então venha participar conosco, porque nós continuaremos a valorizar todos os nossos artistas locais Mas também prestigiando os artistas de renome nacional E Boa Esperança recebe muito bem, venha aqui participar conosco Muito bem, e hoje nós temos a programação a seguinte Às 16 horas nós teremos o Carnaval para as Crianças aqui no palco principal Na Avenida acontece com Zulubaba o trio elétrico E à noite nós temos valorizando mais uma vez o artista de Boa Esperança Essência Samba Pop E fecha à noite, Alexandre Peixe Rede Minas, Rádio Inconfidência no Carnaval da Liberdade Not motions E atos remédio E atos